O que seria o pensamento crítico? O pensamento crítico é aquele que passa pela minha própria concepção das coisas, que através da reflexão é permeado pelo meu modo de pensar individual. E como a gente fortalece isso no desenvolvimento da criança? Primeiro, para ela ter essa concepção própria, ela tem que ter um contato com o mundo interno dela. Senão ela está replicando um conteúdo pronto, externo, que não vem dela. E isso não é pensamento crítico. Então, quando as crianças são pequenas, um modo de ajudar isso a ter esse contato com o mundo interno é através do fortalecimento da fantasia e da imaginação. Durante todo o ciclo escolar, a gente conta histórias. E a criança que ouve a história, ela cria na sua cabeça as imagens das cenas, as figuras e os personagens. Ela cria todo esse ambiente na sua cabeça. E que é diferente de criança para criança. Cada uma vai imaginar de uma forma. Ao contrário, quando você vê um filme, as imagens estão todas prontas. Você não fortalece nenhum aspecto de criação e imaginação e fantasia. Elas estão todas prontas. Você só absorve e está pronto. Por exemplo, imagina uma ponte. Agora, desenhe essa ponte. Agora, eu vou te dar essa imagem. Tem alguma coisa a ver com a ponte que você imaginou? Provavelmente, ninguém pensou em uma imagem igual. Agora, se eu dou a ponte pronta, todos vão vincular essa imagem da ponte pronta. Não vão fortalecer a capacidade imagética de criar a imagem a partir de si. Dessa forma, você diminui o contato com o mundo interno. Você se vincula já a um conteúdo pronto externo. Não há necessidade de você mergulhar o seu conteúdo particular, que é próprio seu. Isso acaba trazendo uma dependência das imagens externas. Das percepções externas. Por exemplo, uma criança que vê muita televisão ou fica muito no tablet, no celular. Quando você tira a TV ou o tablet ou o celular, ela fica meio perdida. Porque ela está dependendo daquela impressão sensorial externa. A gente perde a capacidade criativa. Porque a gente não está criando nada. A gente não tem a ação de criar as imagens. A gente fica totalmente absorvendo as imagens prontas e os conteúdos totalmente prontos. Isso acontece na escola tradicional também. Quando você dá um conteúdo pronto para a criança, ela tem que responder na prova daquela forma exata. Por exemplo, cai na prova. Quem descobriu o Brasil? A única resposta aceita seria Pedro Álvares Cabral. Sendo que uma criança pode parar e falar assim, mas já havia pessoas aqui no Brasil. Então não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu. Se já haviam índios. O que acontece? A criança, nesse caso, ela teve uma reflexão e expôs um pensamento crítico. Só que esse pensamento, ele não é aceito. Porque a escola exige uma padronização da concepção. Que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral e ponto final. Então, você entra numa linha padronizada, te colocando abaixo da linha do pensamento individual. Do seu pensamento próprio. Então, é como um adestramento. Na antroposofia, o que separa o homem do animal é a capacidade crítica. A capacidade de pensar. Mas, nesse contexto, a gente é colocado abaixo da linha do pensamento. A gente não pode pensar. A gente tem que absorver e replicar o conteúdo da forma que é exigido. Isso na escola. Abaixo da linha do pensamento. Na pedagogia Valdorf, existe um equilíbrio entre a atividade e a passividade. É um respirar. A gente inspira o conteúdo. E expira através de uma atividade artística ou uma atividade conduzida. Assim, a criança, através da sua atividade intelectual autônoma, ela expressa a sua percepção individual em cima do tema. Ela tem a possibilidade de expressar o que ela percebeu realmente dentro dela. fortalecendo a sua expressão individual e sua liberdade, ou seja, a sua individualidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti